Olá, boa a todos pessoal, desde já uma muito boa tarde, início de uma boa noite a todos os nossos seguidores que começam a entrar aí desse lado. Boa tarde, alegria, boa tarde a toda a gente, boa tarde ao nosso Rafael Santos, aos nossos truques para a família, para a Maria Fátima Martins, para a Martinha Alga, para a Cristina, para a Elcinha, para a nossa Iolanda, para a Rosa Correia Cardoso e para todos vós, incluindo a nossa Carma, boa noite, alegria, boa noite a todos vós e boa noite para mais um grande conteúdo das nossas Aromáticas Vivas. Eu sou o Chef Fábio Bernardino e esta noite vamos cozinhar e encantar, vai ser aqui assim um encantosinho daqueles e eu só espero é não estragar nada, ai é verdade. Hoje só espero não estragar nada, porque hoje é que vai ser mesmo assim coisa séria. É verdade, Chef Sara Nunes, com certeza que sim, a minha Lidiazinha e a minha Alexa. Hoje eu espero não estragar nada, porque este nosso direto vai ser bem especial e vai ser um direto do Dia Mundial da Hipertensão. Dia Mundial da Hipertensão é um grande dia, um grande dia em que temos também que olhar para aquilo que nós andamos a comer e tentar comer cada vez com menos sal e de uma forma mais saudável e mais equilibrada. Bem, eu nunca me canso de dizer que o sal tem uma grande história, uma história muito importante ligada, sabem o quê? À moeda. Pensem só, durante muito tempo o sal era utilizado como moeda-mercadoria, durante a história da moeda. Aliás, durante muito tempo as trocas comerciais eram feitas em sal. É por isso que até havia a expressão de salário, que era o pagamento que era feito às pessoas em sal. O sal durante muito tempo ocupou uma função fundamental na história da alimentação e da gastronomia. O sal era um agente de conservação natural dos alimentos. No entanto, hoje em dia existe uma grande rede de frio e existem também muitas ervas aromáticas maravilhosas. E assim sendo, escusamos de utilizar sal ou pelo menos temos que o reduzir na quantidade. Porque o sal acaba por estar escondido muitas vezes em muitos alimentos, além da forma física como vemos. É verdade, sim senhora. Então, a minha recomendação é que neste Dia Mundial da Hipertensão, vamos olhar para os nossos pratos e vamos consumir tudo de uma maneira mais equilibrada e muito mais saudável. É verdade. E hoje vou fazer uma maravilhosa receita. Uma receita que muitos de vocês vão picar assim com a boca aberta e vão dizer, ah, eu também tenho que fazer. Principalmente a nossa deusinha que nos vê dos Açores, que tem lá bel peixinho e pode fazer esta receitazinha. Mas também a nossa mídia e todos os nossos criadores que nos vêem de norte a sul do país neste nosso grande direto. É verdade, sim senhora. Então, hoje pensei, neste Dia Mundial da Hipertensão, ter um prato em que incentivo à redução do sal. Em que vamos utilizar uma erva aromática fundamental. Daí eu estar a dizer que espero não estragar tudo. Pois hoje vamos utilizar a bela, a fantástica ervinha que eu tenho aqui neste vaso. E quem é que adivinha, vá, quem é que adivinha, só assim de olhar, que ervinha aromática é esta? Bem, vamos lá ver quem é que adivinha. E a nossa Conceiçãozinha, a nossa seguidora que nos está a ver desse lado, já está a dizer que já não usa sal há muito tempo. É assim mesmo, Conceiçãozinha. É assim mesmo, minha Zitinha, minha Paula Faria, com certeza que sim, Renata Portela. É reduzindo a quantidade de sal e é, no fundo, puxar pelas coisas maravilhosas da nossa vida. Claro que sim, Maria. Oh, Maria Serego. Oh, claro que sim, Maria CMQ. Ah, pois é. Então, vá, ninguém sabe que erva aromática é esta? Ai, malta, eu já dei tantas dicas, comecei logo o nosso direto a dizer, espero não estragar tudo. Vá, então vamos lá ver. Se eu dissesse, espero não salvar tudo, então utilizava a salva, que é esta. Se eu disser, espero não estragar tudo, então vou utilizar que erva aromática? Stévia? Não. Oh, minha Gilda Pratos, não é Stévia. Vá, bora lá. Que ervas aromáticas já conhecem? Orégãos? Não. Salsa e coentros não é. Vá, a salva é esta, que aqui está deste lado. Então, esta assim como... Ah, muito bem, uma grande salva de palmas para a nossa Palma Faria e para a nossa Teresa uma grande salva de palmas. Epá, grande salva de palmas, que adivinharam? É verdade, Carva. Patrícia, sim senhora, é verdade. Conceição adivinhou. É verdade, Anabel, é um estragão. Estragão é uma erva aromática que eu tenho aqui bem à mão. Um belo estragãozinho. Oh, estragãozinho. E porquê que esta erva aromática se chama estragão? Imaginem só. Será que é porque estragam os pratos ou será que é porque os torna maravilhosos? Tudo isto depende muito da vossa mão e do equilíbrio que vocês têm. Sim, senhora, claro que sim, meu Júlio. Oh, claro, Júliozinho. Vá por mim, Júlio. Vá por mim, que eu cá sei. Bem, então, hoje vamos fazer uma maravilhosa maçada de peixe. Claro que eu vou utilizar aqui assim um peixe também bem simples, um peixe bem económico, porque eu acho que as receitas também não devem ser, não se devem usar às vezes garopa ou peixes do outro lado do mundo muito caros. Claro que a garopa é portuguesa, mas é caro. Podemos às vezes utilizar até uma simples pescada. E hoje vou fazer uma maçada de peixe com uma pescada maravilhosa. Uma pescada bem confeccionada, mas há uma boa pescada na mão do que duas a voar. E a pescada que eu aqui estou a utilizar, até uma pescada fresca. Claro que sim. Mas, no entanto, também podemos utilizar uma congelada. Muito importante às vezes é o processo de descongelação da pescada. O deixar a pescada a descongelar numa caixinha, sobre uma redezinha, para não estar em contacto com o estudado e dentro do frigorífico de um dia para o outro, ok? E a carva pronta, a que é que sabe o estragão? Bem, então, já expliquei aqui assim o que é o estragão, que é uma herva aromática que eu tenho aqui à mão. E a que é que ele sabe? Primeiro cheiramos o estragão. Esmagamos esta folhinha fininha e sentimos um cheiro ligeiramente a lima. Assim, um cheiro intenso. Depois, trincamos o estragão, assim, e sentimos, assim, um género de... Uma mistura entre anis, assim, uma mistura com aroma a anis, ananás, erva doce, mas é muito anis e menta misturado numa só erva, ok? Então, o que é que acontece? O estragão é uma erva maravilhosa que ajuda a sim equilibrar os nossos pratos. O que é que vamos usar para esta receita? Vamos usar de caldo aromático, eu já vou explicar como é que se faz este nosso caldo aromático. Vamos precisar de estragãozinho aos molhos, aqui assim, das nossas aromáticas vivas. Vamos precisar de cebola. Vamos precisar de coral e pimenta. Vamos precisar de pescada, cenourazinha da boa, alho francês do lom, poupazinha de tomate com a moderação, já vou explicar, e um par de tomates bem gostosos. É verdade. Então, e claro que se é amassada, vamos precisar também de massa, cotovelinhos, assim pode ser cotovelos ou cotovelinhos. Eu adoro comer uma bela amassada, que é sempre assim aqueles pratos que nunca ninguém fica indiferente. Então, o que é que vamos começar por fazer em primeiro lugar? Fazer um belo caldo aromático. Quando nós falamos de uma alimentação com menos sal, é muito importante respeitarmos às vezes os tempos. O tempo de uma boa marinada, os tempos para realizar um bom caldo. Então, um caldo aromático pode ser uma boa base de início para uma refeição em que reduzimos o sal. Como é que fazemos um caldo aromático? Com ervas aromáticas e especiarias. Por exemplo, tenho já aqui assim dentro do meu caldo um bocadinho de hortemã, mas também podemos ir buscar para o nosso caldo um bocadinho de sal, só uma folhinha. Ou até um bom molhinho de estragão. Aqui assim, umas folhinhas de estragão. E o que é que acontece? O caldo ao começar a ferver, vamos começar assim a intensificar o aroma dos nossos ingredientes. No entanto, o caldo aromático, para além de ajudar a reduzir a quantidade de sal que nós vamos adicionar num prato, também tem uma vantagem única. O caldo aromático vai-nos ajudar assim a potencializar o sabor dos nossos preparados cozinha, claro que sim. Então, para este caldo aromático ainda ficar mais saboroso, podemos colocar cá para dentro os crepitos, neste caso, os carrapitos da cenoura. Porquê? Porque eu, por norma, não descasco a cenoura, mas vou aproveitar a nossa cenoura por inteiro para ficar assim com mais potencial e com muito mais sabor. Então, pegamos duas pontinhas da nossa cenoura e vamos cortar assim as pontinhas das nossas cenouras maravilhosas. E a minha Maria diz que já viu tomilho com sabor a nadagem e morango, oh malta. Olhem, eu digo-vos uma coisa. Eu é que cá sei. Bom dia deste ainda temos que fazer um directo só sobre hortelãs, daqui das Aromáticas Vivas, e depois vocês até se vão passar na cabeça. Sabem que eu estive lá com o CEO, neste caso com o diretor-geral das Aromáticas Vivas, quando eu fui a Viana do Castelo. Estive lá com ele só a fazer uma degustação de hortelãs. Mas quem diz hortelãs, há tomilhos. Há coisas de milhares de maneiras e feitiços. É verdade. O que não falta em Viana do Castelo são ervas aromáticas das boas. E eu às vezes só penso assim para mim. Ai, tomara eu ter aquelas ervinhas aromáticas cá todas ao pé de mim. E tenho. Porque fazem-me sempre chegar várias ervinhas aromáticas por correio. Como? Pois é, vêm-me cá entregar a casa. Sabem porquê? Porque as Aromáticas Vivas também têm a loja online. E por estarmos a falar em loja online, nunca se esqueçam da magnífica loja online, em que vocês podem encontrar diferentes variedades de ervas aromáticas fresquinhas. E mesmo as que não estejam lá na loja online, façam uma coisa. Imaginem que vocês agora ficam todas doidas. Sim, Martazinha. Imagina que ficas aí toda doida a pensar assim. Hortelã nanás. Quero saber o que é que isso é. Mandem mensagem para a página das Aromáticas Vivas aqui do Instagram, que eles respondem-vos e dizem-vos que se não vos arranjam um bocadinho de hortelã nanás. Vocês até se passam da cabeça. Sabe-me a nanás? Então para fazer uns ginzinhos. Ai, 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 ai. É mesmo coisa boa. Então o que é que acontece? Há sim diferentes variedades de ervas aromáticas e de especiarias que nós devemos utilizar e devemos abusar. Utilizar muitas ervas aromáticas e reduzir na quantidade de sal que adicionamos nos nossos pratos. Então, uma das primeiras regras é sem sombra dúvida a elaboração do caldo. Claro que sim. O caldo pode levar as ervas aromáticas, frevidas. Neste caso é um bocadinho de estragão, mas também pode levar salva, pode levar hortelã, pode levar diferentes ervas aromáticas e fazemos assim a magia acontecer com estas ervinhas aromáticas todas cá para dentro. Ok? No entanto, isto não acaba aqui. Ai, não que não acaba. O que é que acontece? Temos assim a nossa cenourazinha a ficar bem puxadinha, a ficar bem, bem, bem no ponto e vou começar aqui assim a fazer uma coisa que é a base do nosso início, do nosso prato. Claro que sim, minha gildazinha. Bem, eu fiquei hipertenso aos 25 anos e todos os meus filhos não gostam de comida salgada. Oh, minha gilda, é uma muito boa informação. Tudo isto que nos está a dar. Porquê? Porque os seus filhos já não gostarem de comida salgada tem a ver muito com a educação alimentar que lhes deu. E sem sombra de dúvida que a minha gilda conseguiu criar ótimos pratos. Neste caso, com redução do sal e muito saborosos. Sabem que o sal, para além de conservar, também é um agente intensificador de sabor. Mas é assim, já de intensificador de sabor, nós conseguimos ir buscar através de outros ingredientes e fazer assim a magia acontecer. Ok? Por isso, não me desesperem. Não fiquem nervosos. E mesmo quem queira ter, às vezes, uma refeição com menos sal, pense sempre que tem aqui na nossa página. Aqui assim, e na loja online, inúmeras soluções com muitas ervinhas para poder fazer assim a magia acontecer. Ok? Bem, aqui, vou até limpar. Aqui assim, neste caldinho aromático, o meu rabo é doura da cenoura, porque eu aqui já estou com a minha avózinha, dizia. Não se desperdiça nada. Ai, não que não se desperdiça. Fazemos aqui assim um caldozão aromático. Mesmo como deve ser. Ah, aqui assim, anda, caldo aromático. Aqui a surgir. O rabinho da cenoura também vai para o caldo e o nosso caldozinho está feito. Agora, para evitar a quantidade de sal, podemos optar, sem sombra de dúvida, por ervas aromáticas e fazer um belo caldo aromático. Mas outro truque também muito importante é a marinada. Para evitar a quantidade de sal excessiva que utilizamos nos pratos, podemos fazer uma boa marinada. É a segunda regra. Como é que se marina um alimento? Tempo, tamanho e intensidade das ervas aromáticas que aqui colocamos. Então, o que é que acontece? Se pegarmos numa boa pressão de peixe, podemos marinar o nosso peixe. Com o quê? Com um dentinho de alho. Aqui assim pegamos o nosso dentinho de alho. Esmagamos o dentinho de alho aqui assim para dentro com uma pancadinha. Com um bocadinho de paprika ou de coral. Um bocadinho de pimenta. E vir aqui assim buscar o nosso estragão. Além de utilizarmos o estragão no caldo, ok? Podemos utilizar o estragão rasgado também nas nossas marinadas. Quem quiser ainda pode colocar um pedacinho de limão. Lima, limão ou diferentes elementos. Vou só aqui assim buscar. Marinada! Anda cá, limão! Anda cá! Vamos buscar aqui assim um bocadinho de limão. Já que vamos utilizar o sumo de limão, não custa nada de retirar para o caldo ainda um toquezinho da nossa raspa de limão. Ou neste caso, a casca de limão sem a parte branca que é destringente. Então, pegamos do nosso limão e vamos espremer o limão com muito amor e com muito carinho. Como é que se espreme o limão? Ah, como é que se espreme o limão? Eu vou ver como é que se espreme o limão. Pegamos do limãozinho, apertamos o limão e ele fica aqui assim, bem, bem, bem no ponto loucura. Bem, bem, bem no ponto perfeição. Ai, que limãozinho espremido, que limãozinho tão bom, que este limãozinho até está aqui assim mesmo, mesmo, mesmo a pedi-las. Ai, não, que não está mesmo a pedi-las. Está aqui assim um limãozão daqueles que uma pessoa nem sabe. E a minha Carla diz que vive sozinha e compra ervas aromáticas em frasco porque as frescas se estragam. Ai, como preservar as ervas frescas? Muito importante. A Carla está aqui a fazer uma pergunta muito importante. Outra hora, eu já apertei um vídeo, neste caso, um reel. Isto é um videozinho mais asseverado na página das nossas aromáticas vivas. As ervas aromáticas devem ser conservadas sempre em vasinhos com água, não regadas por cima, mas sempre por baixo. E a água deve estar ao nível, neste caso, aquecem. Vejam só, aquecem. Ao nível deste vasinho que é para a raiz absorver a água. Nota. Depois das ervas aromáticas estarem bem regadinhas, este é um bom processo, devemos sempre... Pronto. Isto, no fundo, eu vou-vos dizer uma coisa. É receber o frasco? Não. O envoco, retirar o saquinho, colocar as ervas aromáticas num pratinho e regar por baixo. E depois delas estarem regadas por baixo, devemos colocá-las sempre ao pé de luz natural. Não é luz natural intensa, é ao pé de uma janelazinha, em que possa levar com alguma luzinha e que também esteja bem. Depois é retirar uma outra folha danificada, para que a planta fique com muita força. E sempre que utilizarmos as folhas, tentar não cortar aqui os taus, mas utilizar sempre as pontinhas mais de fora, ok? Ir aparando, para que a planta possa continuar a crescer. São alguns truques para nós conservarmos bem as nossas ervas aromáticas aí em casa. Todas as dúvidas que tenham sobre ervas aromáticas, perguntem-me, estejam à vossa vontade, pois eu estou aqui para vos esclarecer e para vos explicar tudo. Eu sou um chefe de cozinha, e eu quando digo que sou mesmo um chefe de cozinha, é porque disto percebo eu. Posso não perceber da plantação do estragão na altitude XPTO. Bem, até não sei se estou aqui a dizer alguma área, mas... De utilização de ervas aromáticas e de como as conservarmos no nosso dia-a-dia, percebo eu. E posso-vos dar todas as truques e todas as dicas para que vocês obtenham os melhores resultados possíveis na vossa cozinha. Bem, continuando a cozinhar. Já falei da importância do caldo e da importância de uma boa marinada. Pedaços mais pequenos absorvem mais sabor. Então, fiz aqui assim a nossa marinada com a paprika, a pimenta, o estragão, o limão e agora um bocadinho de azeite. Vamos começar a cozinhar. O nosso peixinho está a marinar, temos o caldozinho feito e vamos começar a puxar a nossa cenourinha. A cenourinha aqui assim da pandeminha. Ai, cenourinha tão bonita, tão gostosa, a ser bem puxadinha, até ficar aqui assim no ponto loucura, no ponto de perfeição máximo da vida. Vamos puxar a nossa cenoura até ficar aqui assim bem, bem, bem gostosa. E a minha deusinha pergunta se se pode congelar ervas aromáticas frescas. Sim, quem quiser, eventualmente, pode congelar. No entanto, estas têm uma particularidade. Como estão num vaso, é verdade, estas ervinhas aromáticas estão aqui assim, num vazio. Elas, por si só, conservam-se naturalmente. Desde que tenham água, mantemos sempre as nossas ervas aromáticas com vida. E aqui, o termo erva aromática com vida, vamos ter sempre muito mais sabor, muito mais intensidade, muito mais estrutura, muito mais paladar. No fundo, é sempre mais vantagens. Um bom cozinheiro quer sempre uma boa erva aromática ao pé de si. E eu cá, como sou um bom cozinheiro, mais do que uma erva aromática, tenho algas aromáticas vivas todas, que no fundo, assim é que eu faço a magia acontecer. É verdade, sim senhora. Então, o que é que eu vou agora colocar cá para dentro? Vou buscar a nossa cebola. Em vez de picar a cebola, conforme se faz tradicionalmente, para uma amassada, vou botar a cebola em meia lua. E vou botar a cebola cá para dentro, com muito amor e com muito carinho. Então, começamos a colocar a cebolinha cá para dentro, com amor e com carinho, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. E vamos começar a mexer isto tudo. Hum, é pá, eu adoro sentir este sabor. Então, estamos a puxar a nossa cebola em meia lua, juntamente com a nossa cenoura ralada. Eu aqui decidi ralar a cenoura, até para lhe dar assim uma outra pujança, para lhe dar assim uma outra harmonia. Agora, além da cenoura e da cebola, vou colocar um bocadinho de alho francês. É o mesmo caso de fazer alho francês eu fosse. Eu adoro colocar o alho francês, pois o alho francês também é um ungum bastante aromático e que ajuda a puxar bastante sabor. Aliás, fiquem sabendo que dentro da cozinha básica francesa, existia antigamente uma coisa que se chamava uma mirepoix. Uralá, o que é que você quer dizer? Mirepoix. O mirepoix é um corte, mas também uma mistura de ervas aromáticas e especiarias. Veja, antigamente os franceses utilizavam o estragão misturado com o alho francês, aipo, cenoura, para aromatizarem diferentes caldos aromáticos. Então o que é que acontece? Às vezes este tipo de misturas que eu estou aqui assim a fazer, são algumas misturas às vezes também clássicas da cozinha francesa. Sim, a mistura do estragão com o alho francês e que no fundo dão um ótimo sabor e dão um ótimo paladar. Dão um ótimo paladar com certeza que sim. Então, misturamos isto tudo para ficar assim bem gostoso. Está assim tudo aqui a ser bem misturado e de seguida vamos ficar os nossos tomates. Tenho aqui assim um parzão de tomates e vamos picando os nossos tomates pequeninos. Bem, eu adoro às vezes conservar os tomates em modo mais pequenino. Os meus tomates que eu aqui tenho, até os vou a escanda que assim como deve ser. Ai que coisa boa, que coisa maravilhosa. Tenho que ser-se os tomatinhos em pequenos cubos e vou mandar os tomates cá para dentro. Malta, eu quando é para mandar tomates é logo para inteiro. Assim ligeiramente apertados, esmagadinhos e caem cá para dentro com tanto amor, com tanto carinho, que fica aqui uma intensidade do outro mundo. Os nossos tomates começam a namorar na panela. Malta, quem é que já está a salivar por uma boa maçada de peixe? Contem lá. Aposto que é a nossa carvinha, não é carvinha? Ai carvinha, não é para menos. Oh carvinha, pode salivar e pode fazer esta receita. Pois amanhã esta receita vai ser partilhada aqui na página também das Aromáticas Vivas. Vai ser partilhada, sim senhor. Eu posso dizer que mas pode fazê-la. Ah, mas pode fazê-la. Com certeza que sim. Agora, vim buscar a polpa de tomate. Nota, eu vou utilizar a polpa de tomate para dentro deste nosso prato. Aqui para não desperdiçar nada, vou aqui lavar bem a nossa tacinha. Ai, não que não lava tacinha. Lave sim senhor a tacinha para não desperdiçar coisinha nenhuma. E vou colocar o nosso caldo de aromática que tem o estragão cá para dentro. Por um lugar muito importante, é aqui. Deixem-me lá falar com vocês. Se eu coloquei o nosso caldozinho aqui, ele agora vai ter que levantar fervura. Enquanto vai levantando fervura, todos estes aromas vão assim intensificando. Oh minha lideazinha, olá. E o nosso sugo. Ai, o garaújo, como é que isso vai todo esse lado. E a minha deluzinha, até agora estão todos a gostar, não estão? Então sim senhora. Nunca se esqueçam, se quiserem já fazer esta receita amanhã. Não se esqueçam também de que podem ir à loja online das Aromáticas Vivas que vos enviam a vossa encomenda depois para a vossa casa. Podem ir aí ajeitando as coisinhas. Pois é. E a minha Maria CMQ pergunta que peixe é que está a pôr. Eu disse que estava a pôr pescada para ser um peixinho mais barato. Até estou a usar uma pescada fresca. Mas quem quiser pode usar outros tipos de peixe. Uma garupa. Oh, pensem-se só. Quem estiver em Viana, de Castelo, claro que sim. Ou quem estiver em Aveiro, também porque é terra de bom bacalhau, pode utilizar um bacalhau. Eu digo em Viana, porque em Viana também lá está atracado os gilienes. Eu nunca me esqueço de dizer isto, que é o navio que prestava cuidadoso de saúde. às embarcações que andavam na pesca do bacalhau. Com certeza que sim. No qual o meu tio foi lá também enfermeiro nos gilienes. É por isso que eu também sei estas histórias todas. Mas eu também sei estas histórias todas. Porque a primeira vez que eu fechei a nossa parceria com as Armarquias Vivas, até fiz um pedipay na cidade de Viana, para conhecer um bocadinho mais aquela Viana de Castelo toda. Com certeza que sim. E posso dizer que é uma terra encantadora. Bem, e por falar em grandes novidades, sabem que agora as grandes feiras já começaram. E sabem onde é que eu vou estar com as Armarquias Vivas brevemente, com esta mesma jaleca num outro local. Depois eu partilho com vocês a data. Aitar na Feira da Agricultura de Santarém. É verdade. Na Feira da Agricultura de Santarém. Ai, que coisa boa. Vamos até Santarém. Vamos remar até Santarém. E vamos lá fazer também a magia. Aconteceria um ganda direto. Maltazinha, nesse dia, eu depois vou partilhar com vocês as datas todas, as coisas todas. E irem até lá. É dar um abraço ao chefe. É dizer, Oh chefe, você tem a melhor erva do mundo. E eu digo, sim senhora. Tenho sim senhora. É das Armarquias e é bem viva. É sim senhora. E vocês nesse dia podem vir lá comigo. Ah, pois é. Ah, pois é. O que é que vocês pensam? Essas novidades vão ser todas partilhadas. Mas vocês estão a dizer que têm que ir de venda de castelo até lá abaixo. Podem ir. Mas não se preocupem que depois também, quando for aqueles meses das festas da Nossa Senhora da Agonia, claro que sim, uma pessoa também vai a venda do castelo. Ah, pois é mesmo, com certeza. Isto aqui não para os eventos e não para a magia a acontecer. Por isso, não há desculpa para não estarmos juntos e não há desculpa para não cozinharmos assim com muitas ervinhas aromáticas. Claro que sim, minha Nandinha. Bem, então, neste momento temos a nossa cenourinha a cozer com o alho francês e está a ficar aqui assim uma bela misturada. Ai, que misturada tão boa! Ao contrário das pessoas que gostam de colocar primeiro o peixe, eu caço ao contrário. Eu gosto de colocar primeiro a massa cá para dentro. Sabem porquê? Por causa do ponto de cozedura. Então, eu vou colocar aqui assim a nossa massinha cá para dentro. Vou deixar a nossa massinha cozer lentamente. Ela vai cozendo para a esquerda, vai cozendo para a direita, vai cozendo para cima, vai cozendo para baixo, vai cozendo para um lado, vai cozendo para o outro. É a verdade sim. E a minha Gildazinha, que é a nossa seguidora que está aí, ó Gildazinha, diga lá tudo, diga lá o que é que está aí a dizer. A minha Gilda diz que vais ao lado da casa dela, que depois tem que lá ir. Está prometido, Gildazinha. Se eu vou ao lado da sua casa, eu depois vou lá. Vou lá e até levo um vaso, até vou assim. Ah, só espero que ninguém nos leve a mal. Chegue assim ao pé da minha Gilda, Gilda, para si. E ofereço-lhe um vasinho assim. Ah, pois é. Ó Gilda, tenho que vir ter comigo, mas é a Santarém-me à feira para cozinharmos assim. Ah, pois é. Ah, pois é. Ah, claro que sim. E a minha Nandinha disse que já tinham saudades de um directo do chefe. Pois, não é, para menos. Um directo tem que começarmos estar aqui assim a falar, com a receitazinha aqui a fazer lentamente, não é? Malta, vocês digam lá. Nesta página, com os meus directos, isto aqui assim também tem muita piada, não é? Claro que há outros directos, também com outras pessoas, com nutricionistas, com outras pessoas também da área, mas quando é que este nosso momento tudo é mais rico, tudo tem mais alegria, não é? Mas todos os outros são bem-vindos também e nunca se esqueçam de uma coisa. nesta página há directos há vários dias, não são os meus únicos, porquê? Porque vai haver também sobre outras temáticas, sobre a utilização de ervas, sobre isto, até o mundo da nutrição, já fez com um directo, pois é, o nosso grande amigo, por isso é continuarem sempre a assistir aqui também às notícias, às novidades no mundo da gastronomia e com as melhores ervinhas aromáticas do mundo. E não se esqueçam de ir à loja online. como é que vai à loja online? Tem aqui na parte de cima também o coiso da loja online, notei o link e vai lá, tem diferentes variedades de ervas aromáticas, pode encomendar e não tem que sair de casa, entregam-lhe as ervinhas, você está aí sossegada e recebe uma caixinha carregada de ervas que fica aí bem, até lhe afinfa. Ah, pois é. E também podem chegar ao nosso algarve, para também ir bem para a nossa Ana Carvalho, podem chegar às ervinhas. Estas ervinhas chegam a toda a parte do mundo. Bem, agora, quando a massa começa a estar aqui assim a meio do ponto da cozura, vou aqui assim adicionar a nossa pescadinha. A pescadinha aqui assim com esta bela marinada, bota a pescadinha cá para dentro, bota o amor, bota o carinho, eu adoro botar isto tudo e começa assim a cozer. Vamos regar e vamos afastar estas coisinhas todas para um lado e para o outro e vamos assim começar a abafar o nosso peixinho. O que é que acontece? A partir do momento em que metemos o peixe, não convém andarmos a remexer muito o tacho. Porquê? Porque se remexermos muito o tacho, ele tende a espapassar o peixe e nós aqui queremos é que ele mantenha o máximo de sabor, o máximo de paladar. Então, além da erva aromática rasgada sobre o peixe, além da erva aromática no caldo aromático, neste caso ainda vamos utilizar o nosso estragão picadinho sobre a nossa amassada do peixe. Neste caso a nossa massa está a cozer lentamente e a Manuela está a dizer que a Ana Carvalho cozinha muito, pois cozinha. A Ana Carvalho é uma fada do bar e já tem encomendado também ervas aromáticas das aromáticas vivas. E há bem disso, sempre vai ao supermercado e compra as ervinhas em vaso que são das nossas aromáticas vivas. Isso assim é que é muito importante. Mas nunca se esqueçam de uma coisa, é diversificar, é verdade, Deusinho irrita, claro que sim, concessão. É diversificar e utilizar às vezes diferentes ervas. Eu estou-vos sempre a dizer, quem não tem cão caça com gato. O importante é que também neste dia mundial da hipertensão arterial, nós tínhamos consciência de que o sal às vezes está em muitos ingredientes. E eu há bocado até utilizei aqui a polpa de tomate e fiz referência só um bocadinho. Porquê? Porque normalmente a polpa de tomate de conserva por si só acaba por ter sal. É verdade. E eu há bocado até disse que o sal às vezes está invisível nos alimentos. Deixa-me explicar. Atualmente existe uma coisa muito boa que é o semáforo nutricional. Que é uma ferramenta muito importante nomeadamente nos ingredientes nos produtos processados e embalados que nos dão rapidamente um semáforo com cores e nós através do código de cores conseguimos ter a perceção se o ingrediente é mais ou menos saudável neste caso a quantidade de sal muitas das vezes esconde-se em ingredientes que nós não processionamos. Vocês sabiam que por exemplo até quem faz um bolo um simples bolo o fermento em pó não é o fermento para adeiro é o fermento em pó para bolos tem bicarbonato de sódio vocês sabem o que é o bicarbonato de sódio? O bavance final no nosso organismo é sódio ou seja é sal. O que é que isto significa? Que às vezes até mesmo numa simples água com gás sim senhora às vezes há sal dentro da água e o que é que acontece? Por exemplo uma água com gás tem muito sal é por isso que muitas das vezes quando uma pessoa tem problemas de facto de hipertensão arterial tem que ir mesmo a uma consulta tem que levar um acompanhamento e tem assim que de alguma maneira ter algumas recomendações do ponto de vista nutricional sobre a sua redução ou como dizer a quantidade de sal e às vezes contrabalançar o sal com água que bebe e nunca se esqueçam o problema também nunca está somente que numa coisa está numa prática às vezes ser uma alimentação mais equilibrada com redução de sal com redução da gordura com a seleção de uma gordura mais saudável mas sempre de uma quantidade moderada faz a magia acontecer e depois também introduzir muitos legumes muitas frutas e muitas ervas aromáticas na base da nossa alimentação e conciliar isto com o facto da pessoa poder andar da pessoa se poder movimentar e vai fazer sem sombra dúvida uma grande melhoria na nossa saúde e no bem-estar bem e a Manuela diz que a hipertensão dela melhorou desde que segue o chefe ó minha Manuelazinha e eu fico muito contente sabe porquê? porque às vezes em pequenas brincadeiras que são os nossos direitos nós conseguimos às vezes mudar a vida das pessoas e chegar a grandes resultados é verdade eu na minha página conforme vocês sabem chefe andascore fai mernardino todos os dias faço sempre os direitos às 9 horas em que também utilizo várias vezes as ervas aromáticas das aromáticas vivas quase sempre porque eu todos os dias cozinham com ervas aromáticas e com muitas especiarias claro que as ervas aromáticas as especiarias são diferentes do seu ponto de vista da utilização deixa-me cá explicar as especiarias atuam muito ao nível do paladar as ervas aromáticas como o próprio nome indica aroma atuam muito ao nível do olfato ou seja às vezes temos que consolidar o aroma com o olfato para ter uma melhor combinação e a Ana diz que o mar tem sal e os peixes não reclamam pois tem Ana pois tem oh minha Ana Carvalho não fosse você uma mulher aí das salinas não é ah pois é a nossa Ana Carvalho é a verdade mas o que é que é importante dizer é importante refletirmos às vezes sobre o nosso consumo de sal e pensar que também temos que amar a nossa família e a maneira como nós cozinhamos também é uma forma de amor se cozinhamos com mais carinho com menos carinho se utilizamos mais ervas aromáticas ou menos ervas aromáticas no fundo tudo isso também é uma forma de amor e ao amarmos a nossa família temos cozinhado de uma maneira saudável por isso não há nada melhor do que vir assim buscar umas belas ervinhas aromáticas para fazer a magia acontecer bem então neste caso já tenho aqui assim uma boa quantidade de estragão a nossa massinha já vai cozendo como deve ser e está na altura de irmos buscar aqui assim umas especiarias vou até buscar aqui assim mais um bocadinho de paprika mais um bocadinho de pimenta e mais umas folhinhas de estragão desta vez mesmo picadas ou seja pegamos um bocadinho de estragão desta vez mesmo picado assim à mão e vamos colocar o nosso estragão aqui assim para dentro e vamos mexendo mais um pedacinho ao mexermos o caldo vai caindo vamos aqui assim dando mais intensidade mais estrutura mais sabor e vamos assim fazendo a magia acontecer eu adoro ir regando a nossa massinha assim com este caldo e o que é que acontece uma boa massada de peixe não deve cozer assim muito intenso é verdade e estão-me aqui a perguntar chefe se isto tem zero sal claro que tem zero sal porque hoje é o dia mundial da hipertensão e eu quero puxar também pela saúde dos nossos seguidores claro que sim e 50 Girl oh meu Hugo Matias claro que sim o Hugo Tiago Ribeiro tem que ser uma pessoa tem que reduzir a quantidade de sal na nossa alimentação isto é uma boa prática bem e se eu até vos perguntasse sabem qual é que é a quantidade de sal não é por refeição recomendada por dia e se eu vos dissesse que são 5 gramas não é para meter 5 gramas sal na comida que é a quantidade que se recomenda de consumo de sal sabem que os portugueses consomem por dia o dobro o dobro o que é que significa que há uns que consomem 0 e há outros que consomem o triplo para que a média seja o dobro resumindo e concluindo nós temos que reduzir a quantidade de sal pois está comprovado que a quantidade excessiva de sal que nós colocamos dentro da nossa comida está intrinsecamente ligado ao caso de existência de hipertensão arterial e de pessoas que têm a sua atenção desregulada a cancro no estômago e muitas outras doenças não é só a hipertensão às vezes até mesmo o próprio cancro no estômago até mesmo outras doenças depois estão associadas quero que eu vos diga uma coisa às vezes a hipertensão arterial também está muito relacionada sabem com o quê? com problemas cardiovasculares sim é verdade e depois estão todas isto olha às vezes é um grupo de doenças que estão todas interligadas que é o excesso de peso às vezes a obesidade a diabetes e a hipertensão arterial e vocês perguntam ah é impossível e eu digo ah é porque as pessoas às vezes não é só uma coisinha é tudo junto e depois uma pessoa vai a er quando vai a puxar já aparece a patanisca quando vai a desenrolar o novelo de lã ela até ela até não sabe de que ponto é que está a pegar é verdade bem e hoje estamos aqui assim a fazer uma bela maçada de peixe maravilhosa com estragão por falar em peixinho e em patanisca vocês não sabem quem é que andou quase à luta comigo quase à luta diga-se passagem que se queria agarrar ao peixe queria-se agarrar ao peixe queres vir aqui dar uma patinha aqui só por cima do que é a bobo não não querem vir era a nossa patanisca é verdade a nossa gata dos diretos sim senhora a patanisca da minha cozinha queria comer aqui assim um bocadinho de peixe pois queria bibi oh bibi maria queria comer assim um bocadinho de peixe mas eu não deixei bem agora temos aqui assim a nossa maçadinha já a cozer ai deixem-me só provar eu não resisto isto eu não resisto a provar assim um bocadinho desta maçadinha assim já cozida com este peixinho ai que coisa maravilhosa sintam só estes pedacinhos de peixinho já cozidos no ponto deixem-me provar humm está quente humm malta está bem quente mas está com um saborzinho bem sente-se mesmo assim o estragãozinho a dar assim aquele toque meio mentol meio anis bem mas fica uma bela combinação assim com o doce da massa fica mesmo uma coisa boa demais malta epá isto isto sim é a comida isto sim é a tradição portuguesa isto sim é aquele saborzinho que uma pessoa até fica sem palavras bem agora podemos pegar mais um bocadinho de limãozinho damos um toquezinho de limão por cima da nossa maçada e aqui também é muito importante considerar diferentes elementos ácidos e doces o que é que acontece eu há bocado disse que um estragão às vezes até tinha sabor sabem o que? a anis e depois é só se o anis é ligeiramente assusticado e a massa também temos que lhe dar acidez então vamos conciliar o sumo de limão o ácido cítrico neste caso podemos utilizar diferentes tipos de ácidos o ácido cítrico o ácido acético ou até mesmo um bocadinho do vinho quando estivéssemos a fazer o puxado podia ter destinado o vinho branco claro que sim o que é que acontecia? estes elementos ácidos iriam cortar o doce da massa e iriam ajudar a contrabalançar no fundo o importante do ponto de vista do paladar não é ter o doce ou o salgado ou o ácido ou o amargo é ter o balanço e o equilíbrio deles todos porquê? porque ao equilibrarmos um prato o limão ajuda sempre para dar a frescura mas o estragão também dá um toque de frescura então neste caso temos um equilíbrio perfeito e harmonioso está na altura de começarmos assim a pensar no empratamento disto temos a nossa maçadazinha já aqui assim a dar tudo ai que maçadinha tão saborosa temos aqui assim o pratinho já bem à mão e agora vamos começar a empratar isto tudo como é que vamos empratar a mariolete num belo prato da oiça portuguesa é muito importante também empratarmos como deve ser então vim aqui assim buscar um prato de oiça verde daquela feita à mão oiça tradicional portuguesa porquê? porque as nossas ervas aromáticas das nossas aromáticas vivas de Viana do Castelo também é uma marca bem portuguesa é uma marca bem portuguesa e bem tradisfina por isso eu estou sempre a dizer há que comprar o que é nosso há quem alimenta há quem nos alimenta e no fundo há que apoiar a nossa economia nacional vão à Voz Online sempre que forem ao supermercado comprem ervas aromáticas em vaso cuidem da vossa saúde da saúde da vossa família e do vosso bem-estar usem e abusem várias ervas aromáticas na vossa comida quem não tem cão caça com gato não tem uma metam outra e inovem não há limites para utilizar ervas aromáticas não há nenhuma fórmula mágica no fundo é experimentar é misturar uma só variedade não duas ou três às vezes num prato podíamos misturar diferentes ervas aromáticas e até mesmo contrabalançar umas com as outras ok? por isso usem, abusem inovem e quero ver toda a gente com as mãozinhas nas nossas ervas aromáticas não é palminha fidalgo é com certeza que sim e a nossa guida diz que também vai colocar as mãozinhas nas ervas aromáticas a nossa Ana Carvalho também pois é é ir aos sítios em que há invaso é ir aos sítios em que há invaso sim senhora então vamos agora empratar arte do empratamento o contraste das cores dos pratos devemos buscar um bocadinho assim da nossa amassada e vamos colocar assim tudo isto na base com o tomatinho inteiro com o peixinho ai que com tanta coisa boa que uma pessoa até já nem tem palavras e aquilo que é que acontece a cenoura ao estar bem rabada também estamos aqui a ter muitos legumes cá para dentro da nossa amassada outro truque que querem fazer é por vezes podemos a tosar em vez da cenoura podemos a tosar a chamada abobrinha que é a crujete então no fundo às vezes podemos ir buscar diferentes ingredientes uns mais frescos outros mais intensos uns mais adocicados estes diferentes ingredientes podem assim fazer a magia acontecer nos nossos pratos de comida claro que sim então não se esqueçam cozinhar é mesmo isto é a arte de saber bem misturar todos os ingredientes mas também a arte de saber bem receber e eu aqui nestes direitos sei sempre como vos receber da melhor maneira com um grande sorriso na cara e com um coração aberto para todos vós e hoje com uma receita tão saborosa tão deliciosa com o nosso Fábio já nem tem palavras não é verdade Fábiozinho é a verdade aqui assim com uma ganda maçada de estragão agora vimos aqui assim buscar o nosso estragão que era a baromática que eu aqui tenho à mão e vamos colocar uma pontinha de estragão sobre isto tudo ai que coisa boa quem quiser ainda pode ir buscar uma rodelazinha de limão aqui assim por trás do estragão ai que coisa deliciosa e agora só para finalizar mais um piripipi assim de um pãozinho por cima de uma paprika ai que coisa tão boa ervas aromáticas das boas das nossas aromáticas vivas com um pratinho bem maravilhoso sintam só malta o que é que este prato está aqui a dizer essa maçadinha não é gilda pratos esta maçadinha está mesmo a dizer come-me não é está mesmo a pedi-las e esta maçadinha também está a falar com todos nós com certeza que sim minha Conceição Martins esta maçadinha fala para a esquerda fala para a direita fala para cima fala para baixo mas o que esta maçadinha não faz é não se cala ela não se cala e ela está aqui assim bem gostosa mesmo a pedir é verdade vamos dar aqui assim então uma boa noite a todos os nossos seguidores uma boa noite ao Arthur que está aí desse lado à Lívia à Ana Carvalho à Conceição ao Quique Ramalho à Quique Angola à Quique Caldeira à Paula Faria à Yolanda à Paulina à nossa Conceição à Manoel à Ana Beba ao a Dom Delgarda à Teresa Vorenço ao João à Viviana à Vidia Gomes ao Sr. Amaral à Dona Adete à Carva 045 à Vigazinha aqui assim também um grande beijinho à nossa Tânia Ribas da Oliveira à Cristina Silva à Paula Faria à Minha Deuzinha Franca dos Açores à Carva 045 à Jasmim Alecrim ó Minha Jasmim Alecrim até o nome é derva aromática à nossa Rita Mateus ó claro que sim e a todos vós malta é mesmo caso para dizer que vocês são o melhor público do mundo vocês são fantásticos consultem a Roja Online das Aromáticas Vivas usem e abusem das vossas ervas aromáticas comem de uma maneira mais saudável e equilibrada reduzam a quantidade de sal e já sabem de uma coisa que eu estou sempre aqui para vos tirar qualquer dúvida que vocês tenham podem enviar a mensagem privada malta amanhã esta receita vai ficar disponível na página do Instagram aqui das Aromáticas Vivas por isso vão lá deixar o vosso comentário Artur quero ver o vosso comentário aqui assim no meio destas ervas aromáticas todas claro que sim Susaninha quer aqui vamos arrasar a página cheia de comentários bons e vamos inundar o mundo de alegria de amor e de bons cozinhados com muito boa comida malta e hoje aqui temos um pratalhão daqueles que está mesmo assim a pedi-las ai não que não está Martinha Sofia está mesmo aqui assim a ficar um espanto um mimo está a ficar mesmo coisa boa demais truques e dicas finais marinar bem os ingredientes bem cortadinhos e com muitas ervas aromáticas fazer um bom caldo para reduzir a quantidade de sal depois utilizar ervas aromáticas tanto confeccionadas como cruas contrabalançar os sabores doces com os ácidos e no fundo truques e dicas para utilizar um bom estragão no caldo picado macerado de milhares de maneiras e fatios e até mesmo no final para decorar tudo isto como se fosse quase a cereja no topo do bolo no fundo não é preciso muito para fazermos bons pratos para fazermos bons cozinhados e para sermos felizes basta puxar pela criatividade e pela imaginação e fazer assim a magia da nossa cozinha acontecer malta agora desse lado todos prontos para amanhã cozinharem um prato diferente todos prontos para partilharem estes dietos com as vossas amigas que barco sim cambrinha que barco sim a toda a gente maltazinha a todos a vós uma boa noite um bom dia mundial da hipertensão e já sabem eu sou o vosso chefe de serviço sou o chefe Fai Bernardino aqui com uma bela jaleca das aromáticas vivas a fazer a magia acontecer a fazer o esplendor da nossa cozinha e no fundo a cozinhar e encantar com muito amor com muito carinho e com muita alegria nesta hora já é de noite muitos de vocês já estão a pensar ai não tarda está a hora do João Pestana vão dormir vão dormir sobre o assunto mas amanhã quando acordarem acordem a pensar hoje vou cozinhar com boa ervinha vou comprar ervinhas aromáticas das nossas aromáticas vivas e nunca se esqueçam com um bom cozinheiro de mão cheia cozinha sem sal e com muitas ervas aromáticas ok? por isso usem e utilizem ervas aromáticas à vossa disposição nas páginas de aromáticas vivas existem muitas receitas para conservar a vossa erva aromática feitas por mim também existem muitos truques muitas dicas e não há o porquê de não utilizar nunca se esqueçam já a minha amiga Maria Dourdes Modesto dizia que as mais cozinheiras utilizam sal as boas cozinheiras utilizam ervas aromáticas por isso sigam a recomendação do chefe sigam a recomendação de quem sabe do doutor também do centro de saúde e dos profissionais de saúde e agora é cortar no sal ouviram? corta corta no sal e mete sim uma boa erva aromática está aqui à vossa frente diferentes tipos diferentes variedades e agora escondo-me aqui no meio das ervas e já sabem eu sou o chefão Mardino este é o directo das aromáticas vivas do dia mundial da hipertensão e a nossa receita de hoje é uma maçada de peixe estragão bem saborosa bem gostosa dá para o menino e para a menina dá mesmo para toda a gente beijinhos a todos claro que sim reduzindo o sal no açúcar e qualquer dúvida que tenham disponham maltazinha não há dúvidas diz para não ai obrigado senhor professor doutor diz a nossa Ana claro que sim a minha jasmin diz maravilhoso muito obrigado jasminzinha e a nossa gilda pratos e toda a gente a ficar maravilhada eu só tenho que agradecer às aromáticas vivas pela oportunidade que me deu em também poder representá-los em poder ser um chefe embaixador desta marca tão importante tão portuguesa tão única e tão autêntica uma boa noite Clarissa Caldina uma boa noite Conceição e até um próximo episódio aqui assim na página quem sabe ou até quem sabe se não nos vemos um dia destes aí em Santarém na Feira da Agricultura aqui assim com a grande jaleca o que é que me diz Artur vamos a Santarém ou não vamos vamos sim senhora se a agricultura é da boa há lá aromáticas vivas de certeza e eu vou lá estar com certeza que sim a fazer aquilo que eu sei fazer sabe o que é que é cozinhar e encantar todos os vós por isso é lá passar não se preocupem que nós iremos partilhar isso não não fico já nervosa ai sei que ir comprar bilhetes não depois o arco shopping é gratuito basta entrar na feira claro fazer as coisas normais para entrar na feira e depois ir lá claro que sim siga caminho siga para a frente e vamos fazer a magia acontecer sempre com as aromáticas vivas beijo grande a todos um grande abraço uma grande boa noite e eu vou aqui fazer uma promo não se esqueçam que amanhã às 15 horas podem ver o chefe Abnardina RTP1 na nossa tarde com a Tânia Ribas da Oliveira claro que sim canal público de televisão a fazer serviço de informação e serviço de informação de qualidade sempre também com as aromáticas vivas estão lá sempre sob a mesa quem é que já lá viu na nossa RTP1 as aromáticas sobre a mesa do chefe é verdade estão lá sempre para relembrar que é assim que se utiliza e é assim que se cozinha com boas ervinhas beijão e até amanhã tchau tchau